Vamos conversar agora com o técnico do Paraíba B, Marcondes, que hoje vai enfrentar o Malta Futebol Clube. Qual a expectativa para o jogo de hoje, Marcondes? A expectativa é de ser um jogo bom para duas equipes, entendeu? A gente precisa da vitória, tem que ganhar para conseguir os três pontos e a classificação para o próximo jogo mais na frente, entendeu? Que a gente perde em dois jogos, então o jogo da gente é esse, nós temos que ganhar hoje. Já conversei com os atletas e vou conversar de novo, que tem que jogar no máximo, que é para nós sair daqui com a vitória. Quer dizer que se o Paraíba B perder, o jogo de hoje está fora do campeonato? Pode dizer que sim, pode dizer que não, mas a gente tem que sair com a vitória. Hoje é uma grande expectativa para sair com a vitória em cima do Malta Futebol Clube. Tem que sair com a vitória, se Deus quiser. Vou conversar com o meu jogador, que nem eu expliquei com eles, a gente tem que sair com a vitória, a gente não pode nem pensar em perder. E seja um jogo bom para duas equipes, mas a gente tem que sair com a vitória. Portanto, tivemos aí a participação do técnico do Paraíba B, Marcones, bastante confiante na partida que vai acontecer neste sábado, aqui no Estado Municipal das Molins Wanderleys, o Paraíba B enfrenta o Malta Futebol Clube. Boa sorte, Marcones. Obrigado. Boa sorte, Marcones. Boa sorte, Marcones. Boa sorte, Marcones. E aí